Já se passaram 15 anos, 4 discos, mais de 60 músicas gravadas, tá ligado? Eu só tenho que dizer o seguinte, o mundo roda então, deixa virar. Dos griot aos tambor digital, dos terreiro aos baile de quintal, se é James ou Mano é Brau. Ah, mas você tá de brincadeira, Marcão. Olha só, foi balada na minha bola. Não, mano, deixa eu ficar. Ah, Marcão, para de graça, tio. Não, você tá ficando bem fone, mano. Não, deixa eu ficar. 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 Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Vocês sabem como é importante esse momento para nós. Todo mundo que trabalhou nesse disco. Infelizmente, eu gostaria... Infelizmente, nem todos estão aqui, né? Eu gostaria que tivessem todos, mas não foi possível. Mas assim, de coração, eles estão aqui também. Vocês estão, sou muito grato a cada um que trabalhou nos bastidores ou na minha frente. Enfim, todo mundo é muito importante para esse trabalho. É nóis, tamo junto. Deixa eu te falar, vou te confessar. Acho que eu também sou poeta e não aprendi a amar. Não, dizes que eu já carreguei. Cada um com a sua lei. Hoje nem eu perguntei. Por que eu nunca parei? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas. Não conta correntes. Não conta com a gente para assinar seu jornal. Vocês descobriram o Brasil, né? Conta outra, Cabral. É som de bandido, é som de ladrão, é som de bandido, é som de ginístico, bicho, é som de cabal, é som de piramar, é som de maluco, é som de sová, certo? Tomei um soco do sol na cara, meu despertador natural. Lavei o rosto, saí pro quintal. Cansei de telejornal de sangue, carne espirrando. Pensei em fazer uns versos vegetarianos. Falei com Deus, meu nutricionista espiritual. Primeiro de tudo, eu não estou procurando um homem. E ela faz assim, não sei com a cabecinha. Falei, ai, não dá nada. Rosa, não, João. É muita prosperidade esse trabalho a partir de agora aqui, que esse lugar já tocaram tantos artistas, que a gente aproveite essa vibração que tem aqui, e que prospere o trabalho de cada um individualmente e do inquérito. Peles, não é achado... Filho nos braços, lata na cabeça... Rosa... Eu falei, eu falei, tchau. É pé, o sol que invade a cela, man. É a liberdade. Inquérito, não. Faz todas as quebradas, todas as favelas. Corpo e alma. Queto, corpo e alma. Corpo e alma. Vem, tudo de corpo e alma. Inquérito, tá de novo. Sai da frente. Vai. O gigante acordou, só que não. Vai vendo. Traga o despertador. Obrigado, Paulo Comerão. Obrigado, Auditório Milapuera. Todos os funcionários. Todos os presentes. Sabe? Nós cresceu sem sazão. Mas cresceu com amor. Casmerenda escolar, salgadinho de isopor. Arquitetura de favela. Que é sem...